Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e hoje vamos bater um papo sobre a polêmica que se instaurou aí nessa semana sobre Oregaíro. Sim, saiu novas informações, Oregaíro Ketsu tá chegando e nós já sabemos do que se trata e vamos debater sobre isso agora aqui no TV Resenha Anime. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative esse sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo porque o vídeo tá muito bom. Vamos lá meus amigos, vídeo de hoje né, é pra bater um papo aí, pra tentar clarear as ideias, tentar mostrar pra vocês o meu ponto de vista, lembrando que isso é a minha opinião, eu não sou o dono da verdade aqui, estou trazendo essa informação aqui pra vocês e é claro, diante dessa informação eu vou dar a minha opinião. Então sem mais delongas, vamos lá né, pro que tá acontecendo. Galera, saiu uma nova informação aí sobre Oregaíro, Oregaíro Ketsu, que era um projeto tão aguardado pelos fãs porque o Atari né, que é o autor de Oregaíro, ele divulgou essa informação no Twitter de que teria mais coisa, de que teria esse novo projeto. E aí todo mundo ficou ansioso, a princípio aí achando que teríamos uma continuação direta do Shin ou da própria Light Novel, né, que terminou aí no volume 14. E a gente esperava muito uma continuação já mostrando o desenvolvimento que tava sendo criado aí no Shin em relação ao relacionamento de Yukino e o Hashman. Então tava todo mundo hypado por isso, tava todo mundo esperando ali, quem sabe a vida adulta deles, eles indo pra universidade, depois trabalhando. Enfim, todo mundo queria algo a mais, queria mais dessa relação entre os dois e principalmente a conclusão da jornada desses personagens. Mas, na época, quando foi anunciado o projeto Ketsu, existia sim, já naquela época, rumores né, de que essa história seria focada na Yui. Até porque o Atari, ele trocou ali tweets com a Seiyuu da Yui e ficou bem claro ali que poderia ser algo relacionado a Yui. Só que o que eu achei? Bom, ele tá criando a história ali, bom, ele vai fazer uma spin-off, alguma coisa do tipo, desenvolvendo a Yui, né, mostrando ali o que aconteceu com ela, se ela seguiu em frente, se ela achou alguém pra vida dela. Assim, tentando desenvolver a personagem, mostrar mais a perspectiva dela. E não, cara, o Atari, ele fez o quê? Vou continuar a história? Não! Pra que que eu vou continuar a história? Olha, eu vou voltar lá no volume 9, essa é a informação que a gente tem, que o Ketsu, ele vai pegar do volume 9 em diante e mudar a história. Então, pensando aqui, né, de forma fria, tranquila, sem pirar. O Ketsu pode ali ter uma rota alternativa no qual mostre, realmente, a Yui, né, conseguindo ali dar as suas investidas no Hashman, conseguir algo. E lá no final, a história simplesmente terminar para os dois, porque aquilo não é genuíno. Isso seria genial, isso seria muito bom, porque mostraria que, realmente, esse relacionamento nunca daria certo, porque não era algo genuíno. E isso casaria com a história. Então, se eles fizessem, eles fizessem, não, se eles escrevessem uma história do tipo, com uma rota alternativa no qual mostrasse, vamos lá, beleza. A Yui vai vencer essa guerrinha aqui, vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Aí, mostra que, realmente, não vai dar certo, porque aquilo nunca foi genuíno. Ou, teremos aí, então, a famosa rota alternativa no qual tudo vai dar certo para a Yui. E aí, todo mundo tá a pé da vida, porque é o seguinte, a galera tá, primeiro lugar, a galera quer ver a história original de Oregaíro. Isso é uma spin-off, isso é uma rota alternativa e isso não faz parte da rota canônica de Oregaíro, tá? Vamos deixar bem claro aqui. Isso não existe na história de Oregaíro. Então, não adianta pirar também. Ah, meu Deus do céu, vai destruir a história. Não, não vai destruir a história porque não é canônico. Isso não é canônico, então não vai destruir a história. Mas, mas, como objetivo, fazer ali uma história diferente, criar uma comédia romântica que fugisse um pouco do clichê básico, que fugisse um pouco do que a gente vê nas comédias românticas, mostrando um pouco mais de profundidade, mostrando mais humanidade dos personagens, desenvolvendo vários sentimentos, mostrando as suas dificuldades e mostrando o genuíno, o que é verdadeiro, essa batalha, né, do Hashima e da Yukino em tentar descobrir realmente o sentimento verdadeiro e tentar transmitir todas as suas emoções de uma maneira única. E Oregaíro foi assim, né, durante grande parte. Tanto é que a gente tem uma das declarações de amor ali, né, de anime mais bonitas já feitas. Aquela declaração subjetiva, muito linda, né? Os dois tentando ali transmitir as suas emoções, eles transmitiram de formas completamente diferentes, de maneira, assim, absurda. E é bem interessante isso, porque é único. É uma coisa única. E o que acontece? O Atalha, ele simplesmente joga tudo isso fora ao ficar criando ali fanservice e rota alternativa pra ficar ali agradando fãs de Yui. Ah, eu vou agradar os fãs da Yui aqui, ó, vou ganhar uma grana, porque é o que o autor tá pensando, é claro. Ele vive disso e precisa de dinheiro. Então uma forma de ganhar dinheiro fácil é o quê? Pô, tem muito fã aqui da Yui. Vou criar aqui um... Uma historinha aqui alternativa, que não vai alterar nada a história principal. E vou dar ali alegria pra esses caras, ó. Fiquem aí com essa história. E eu falo aí pros caras que são fãs da Yui. Pô, não se contentem com isso. A Yui não merece isso. A Yui merecia mais. Merecia um desenvolvimento legal. Merecia seguir em frente. Merecia encarar os seus sentimentos, né? Encarar toda aquela situação e amadurecer diante daquilo tudo. E não, o Atari, ele pega a Yui, simplesmente faz com que a personagem seja aí uma personagem comum. Uma personagem que precisa aí ter uma historinha alternativa pra ser feliz. Porque ela não pode, né, se entender sozinha consigo mesma. Então assim, cara, eu fiquei muito decepcionado com o Atari. O Atari, ele tinha uma visão completamente diferente. E hoje, ele prefere ali ficar fazendo fanfic, ficar fazendo ali a fantasia, né? Realizar a fantasia de alguns fãs, principalmente a dele, né? Porque parece que é isso. Enquanto a história principal, que tinha um puta num potencial de continuar, de você desenvolver uma parte adulta, de você se aprofundar ainda mais na relação desses personagens, ficou em segundo plano. Ele teve o Shin pra desenvolver, e aí ele começou a desenvolver ali o casal, né? E o Kino e o Rashman, pô, tava tão legal. Tava algo realmente ficando bem profundo. E eu tava falando, cara, isso tá aparecendo o Oregaero novamente. O Atari tinha perdido ali a essência e conseguiu recuperar essa essência ali na reta final do Shin. Ficou muito bom. Ali o Rashman e o Kino, juntos, né? Tentando ali aprofundar mais a sua relação. E aí o cara me chega e fala, mano, eu vou fazer ali uma historinha à parte aqui. Agora se o Atari me fizer essa história alternativa e mostrar que lá na frente não deu nada certo, que aquilo não era verdadeiro, aí sim eu bato palma pra ele. Porque aí ele tentou mostrar algo diferente. Falou, não, eu vou mostrar aqui uma rota alternativa. Mas o que vai acontecer? Lá no final vai dar tudo errado. Entendeu? Então seria interessante. Então pode existir uma possibilidade disso acontecer. Não sei. Vamos aguardar. Mas é isso, galera. Esse foi o desabafo aí, né? Botando pra fora tudo o que eu penso sobre Oregaero Ketsu. Mas agora eu quero saber de você. Eu quero aí nos comentários, vocês debatendo, se matando aí entre fandom. Tô brincando, não se matem não. Porque senão vocês não vão voltar aqui no canal pra assistir os outros vídeos. Então não briguem nos comentários, hein, amiguinhos? Não briguem, só deixando aí o recado pra vocês. Deixem as suas opiniões, sempre respeitando o coleguinha. E é claro, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo o que tá acontecendo, tá? O que vocês estão achando sobre esse novo projeto de Oregaero, o Ketsu, né? Que vai focar aí numa rota alternativa da Yui. E também, é claro, sobre essa decisão, né? Do Atari, que foi uma decisão realmente que decepcionou muita gente. Inclusive fãs da Yui, tá? Inclusive fãs da Yui, que não acharam muito legal essa coisa de sair da história principal e criar ali uma história alternativa. Mas é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Se inscreve no canal se não é inscrito. E ative o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo. Valeu, até a próxima e fui! E ative o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo.